Ai, ai, hoje vai ter um passeio no safari! Cadê? Tinha alguém pra pegar aqui? Ai, quebra-mola! Ótimo! Oi! Ai, que lindo esse carro! Eu tô mega animada pro nosso passeio! Caramba! Nossa, você parece que falo e vou um bebezinho, Arlequina! Como você tá? Ah, não! Peraí, peraí! Só um pouquinho! Tá bom, dá uma tossida! Deixa eu dar um tapa nas tuas costas aqui, calma aí, ó! Vê se melhora! Ai, eu acho que eu tô melhor! Ai, graças a Deus, Arlequina! Ai, muito obrigada! Não achei que você tava com uma voz de criança! Tá, hoje nós vamos fazer um passeio no safari! Eu tenho mais uma pessoa pra pegar aqui, ó! Era pra pessoa estar aqui! Como assim? Mais uma pessoa! Quem? Ah, mais uma pessoa que vai visitar o safari! Era pra já estar por aqui, mas eu não estou encontrando! Eu estou gatando lixo aqui! Oi! Eu vou pegar o lixo do seu carro! Ei, mulher! Era pra você estar entrando no carro pra ir rumo no safari! Calma! Eu estava brotando ali na Amazônia! Eu não consigo entrar aqui, ó! Minha Aranha! Pera, pera, pera! Nossa, eu tenho que entrar nessa parte de trás ali, né? Eu consigo! Eu consigo, eu consigo, eu consigo! Pera, 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 pera! Pera, pera, pera! Amor, vem aqui, por favor! Amor! Ai, não sabia que era o seu... Oi, amor! É! A gente se namorando! Como assim? Te deu uma amnésia? Ai, não, não! Não, 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 não! O que é isso? O que é? O que é? Eu estou completamente comprometido com você! Mas quem é aquela garota? Por que você está chamando ela para o nosso conselho? Eu achei que seria só nós dois! Não, não! Não é nada do que você está pensando! É aqui em cima! Eu sou mais dura que o pau! É uma poca, garota! Ai, ai! É que, como eu te disse, eu vou te fazer um passeio no zoológico e no safari e ela é uma... Ela te chamou de amor, o quê? Não, não, não! Garotas! Garotas! Paz, paz, tranquilidade entre as duas! Pelo amor de Deus! Amor, entra aqui! Vamos logo! Tá, mas eu quero entender uma coisa! Eu quero entender uma coisa! Quem que é essa garota e por que ela está com a gente? Calma! Ela é a Ladybug! Ela é a nossa heroína! Ela é sua amiga de trabalho? É! Poxa, eu tenho horror da sua vida, garota! Ai, eu não consigo! Ai, isso! Vamos embora! Vamos fechar! Me esqueceu! Me esqueceu! Eu vou aqui no meio, eu vou aqui no meio! Ai, isso vai esquecer de mim! Espera, você acabou de alequina! Hoje nada vai estragar o nosso dia! E até o seu amor! Onde é a três? Onde que a gente vai? Tá bom, meu amor! Nada vai estragar o nosso dia! Onde é que vai, Homem-Aranha? Nós vamos primeiro aqui fazer o nosso passeio safárico dentro do zoológico da cidade de Loi Santos! Aqui você encontra! Que perfume cheiroso, Homem-Aranha! Obrigado, Homem-Aranha! Obrigado, Homem-Aranha! Fala com isso, hein! Olha só! Aqui nós vamos conseguindo encontrar vários animais! A Ladybug, o que você tá fazendo, garota? Se comporte! O que é isso? Isso não é modo de garota! Eu tô caindo, ela tá caindo! Ela tá caindo, ela tá caindo! Cuidado! Não, Ladybug, segura! Segura! Eu acho melhor! A Ladybug, segura! Não, não, não! Ah! Fala, Ladybug, segura! Segura! Pronto! Tá segurando! Pronto! Melhorou! 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 Pronto! E aí, Rose, tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! Ele é bordo! Ah, legal! Esse aqui é um gato! Eu falei pra vocês! Ele é o quê? Gato! Eu acho que ele ficou logoado, ele tá indo embora! Ah, não! Ele tá limpado ali! Mas cadê os animais? Eu acho que não tem nada aqui! É verdade! É pra ter uns animais! Por que que tem um drone de alguém da Ladybug? Ele não brota ali! Ah, peraí! Que bicho que é pra ter ali dentro? Ah, o macaco, né? Olha, eu acho que eu estou vendo uma galinha! Uma galinha! Quem que é galinha, garota? Ah, tava aí! Aí, ó! Agora eu tô vendo de novo, palha! Eu acho que sim que é uma habitat perfeita pra alguma vaca! Olha lá! É os lobos da igreja! É a Sibéria! Caramba! Olha só! Olha que bonitinho! Que bonitinho! Pera! Mas como eles estão vivos? As rãs que se peruam é da Sibéria! Ah, da Sibéria! Ah, entendi! Mas como eles estão vivos se eles ficam no meio de uma ilha, no meio de um lago? Eles não sabem nadar, porque na Sibéria não tem água! Ah, eu acho que eles cresceram aqui e se adaptaram, né? É! Porque é bicho de chute zoológico! Amelinha, vamos lá ver as galinhas? Vamos! Vamos ver as galinhas! Ah, pera, pera! Como assim? Não! Vamos ver outro bicho, amelinha! Espera aí, a mão é que é a coisa! É garota! Por que você chamou essa garota? Eu não estou gostando disso, hein? Ah, eu gosto dela! Ela tem um cheirinho de 2-1-2-Vip! Ah, eu quero dar dos animais, dos gatos! Dos gatos? Opa, estou aqui! Ah, eu adoro gatinho! Cadê? Olha! Olha! Está brotando! Não sei por que tem zoológico! Não sei por que tem gato no zoológico! Caramba, que bonitinho! Olha! Ai, ele me caiu! Ai, eu vou morar roda de cachorro! Ah, eu já sei! Tem um cachorro quente ali, eu acho que eu vou comer! É, tem gato quente aqui também! Esse cachorro quente não é bom, garota! Se você não comer... Eu vou comer! Eu vou comer tudinho! Posso vir vir para você? Eu quero brincar com você! Ah, o que é isso? Tem alguma coisa aqui nesse lugar! Eu sou atendente do hot dog! Quem quer hambúrguer de salsicha ou de linguiça? Eu quero linguiça mais presa! Tá bom, deixa eu pegar aqui... Aqui... Pronto, pode pegar! Me dá! Um lixo invisível, que delícia! Eu prefiro tomar um copo de café! Ah, é? Caramba! Ah, a Alequina do Starbucks! Ah, eu não gosto de café! Qual que era o título dessa aventura, Alequina? Seria... Que você... Ah, eu não sei mais! Ei, ei, ei! Onde vocês estão? Entra aí, entra aí, amor! Entra aí, amor! Entra aí, entrem! Entra aí, entrem! Entra aí, entrem! Entra aí, entra! A Ladybug chamou você para entrar nesse carro! Deve ser só para as garotas entrarem! É, até as garotas! Eu não sei não, hein! Olha aqui, deixa eu falar um negócio muito sério com você! Ah, vem aqui! Espelha, eu estou soltada! Ai, meu Deus do céu, mulher! Olha só! Olha aqui, eu estou achando que ela está dando em cima de você ou é coisa da minha cabeça, meu amor? Eu acho que é coisa da sua cabeça, ela não está dando nada em cima de mim! Ah, então tá bom! Então eu acho que eu vou dar uma chance para a gente ser amigas, tá bom? Entra aí, garota, entra! Ah, vai entrar aqui! Ah! Que que é isso? Ai, 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 minha perna! Ladybug, você armou isso só para drolar a Alequina? Claro que não! Eu amei isso daí, sabe pra quê? É pra fazer isso! O quê? Hum... Ah, ha, ha, ha! Pronto, beijamos ela na frente da lobisgoia! Caramba, e ela estava aqui deitada! Hum? A Alequina, ela me beijou, ela me abusou! O quê? Não! Toma, você me traiu, eu ia comer toda sua e sua também! Eu estava me fingindo de moita, mas eu me pôde! Eu saí nas minhas 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 minhas! Caramba, a Alequina transcendeu! A Alequina transcendeu! Eu vou embora daqui! Tchau, super bagado! Não!